De Barzum, é de Barzum. Eu o ajudei em dois divórcios, uma reabilitação de cocaína e uma recepcionista grávida. Criatura de Deus. Criatura especial de Deus. Eu o avisei, Kevin. Eu o avisei em cada momento de sua vida. Observei o andar sem rumo como um desvairado. Com um brinquedo de rodas, com 150 quilos de pura cobiça em ação. O próximo milênio está chegando, Kevin. É de Barzum. Dê uma olhada porque... Ele é um representante para o próximo milênio. Gente como ele não é mistério no lugar de onde vem. Esse excita o apetite humano ao ponto de ser possível separar átomos com a força de seu desejo. Nós construímos egos do tamanho de catedrais. A fibra ótica conecta o mundo a cada impulso do ego. Influencia até o sonho mais idiota, com fantasias de riquezas imensas, até que cada mortal se torne um aspirante a imperador. Se torne seu próprio deus. Então, para onde? Ei, está na contramão. Eu sei. Tane-se. E quando ele está tão ocupado, quem vigia o planeta? O ar é poluído, a água é poluída, tem o mel das abelhas, tem o gosto metálico na radioatividade. Isso aumenta se acessar cada vez mais depressa. Socorro! Socorro! Não há chance de pensar, de se preparar. Compram-se futuros, vendem-se futuros. Quando não há futuro, o mundo está fora do controle, garoto. Nós temos milhões de Edis Marzus correndo para o futuro. Todos prontos para violar o ex-planeta de Deus e lavar as mãos enquanto alcançam seus primitivos teclados cibernéticos para totalizar a meta de suas horas cobradas. Então, ele cai na realidade. Você é responsável pelo fighter. Agora, é um pouco tarde para sair do jogo. Faça o relógio. O quê? Eu gosto desse relógio. Acho que vai levar ele assim na molhada. Sua barriga está cheia demais. Seu pé está bonito demais. Seus olhos estão enxetados. E você grita por socorro! Mas não adianta. Não há ninguém para ajudar. Você está sozinho, Ed. Você é uma criatura especial de Deus. Não! Talvez seja verdade. Talvez Deus tenha brincado demais com seus dados. Talvez tenha nos desapontado.